O capítulo 2 é muito maior que o capítulo 1 em questão de território, e por causa disso existem muito mais errands espalhados por todo o mapa. Tanto na escola quanto na cidade surgem novos, e eu fui atrás de todos eles nesse vídeo. E cara, você vai ver que existem recompensas por completar esses errands que são muito boas, cara. Bom, então do início aos errands da escola, esse primeiro eu encontrei no banheiro dos meninos, lá no primeiro andar. Quando eu cheguei lá, eu ouvi a voz do Vance, que é um dos Grizzers, me pedindo um rolo de papel higiênico. Então, basicamente, eu fui lá no armário do zelador, que fica do lado de onde você compra roupas dentro da escola. Entrei lá, peguei um papel higiênico, um rolinho que tava jogado no chão, saí e levei até o banheiro. O problema é que a porta tá fechada, e obviamente ele não ia levantar, né? Então eu simplesmente atirei por cima da cabine e entreguei pra ele. O segundo errand da escola, eu encontrei atrás da escola mesmo, atrás do prédio principal, no caso, que fica ali perto da estátua. Lá, eu encontrei um garoto chamado Pedro, um garotinho, que ele me pede pra colocar três alunos em latas de lixo. Pra começar, como eu tava com o respeito dos riquinhos muito baixo, peguei dois ali, só entiquei com eles um pouquinho, só provoquei eles. Meio que fiz eles correr atrás de mim, então enfiei eles na lata de lixo. E pra finalizar, eu fui até a biblioteca e enfiei um nerd mesmo dentro da lata de lixo. Esse terceiro errand da escola, eu encontrei num corredor que fica lá em cima, no segundo piso da escola. E perto ali da secretaria, eu encontrei o cara, né, que é um dos atletas, me pedindo pra colocar perdedores em armários, né? O real problema desse serviço, no caso, é que tava bem próximo das aulas começarem, então eu precisava colocar o mais rápido possível antes das nove horas. Então, o primeiro cara que eu encontrei, enfiei dentro de um armário. E também o armário tem que estar destrancado, né, porque se ele tivesse vermelho, eu não ia conseguir colocar. E obviamente que eu finalizei essa missão colocando outro nerd no armário. E só pra você ter uma noção, eu abri o armário depois pra ver como que ele sai. É muito engraçado, cara. O penúltimo errand da escola, então, eu encontrei fora do dormitório masculino, ali perto das janelas. O protagonista desse errand é o Constantinos, que você provavelmente já conhece, né, lá dos Penalty Shots. Basicamente, o que ele me pediu foi pra tacar ovo no dormitório feminino. Então, eu basicamente aceitei essa tarefa, peguei os ovos na caixinha de ovo, fui até o dormitório feminino e taquei três ovos lá numa das paredes. Bem de boa. E o último errand da escola, quase sempre encontro ele depois que eu termino o último errand, né, que foi de tacar ovo na janela do dormitório feminino. E como eu já tô lá, já vem uma garota em seguida me pedir pra tacar ovo, aonde? No dormitório masculino. Pra eu meio que vingar as garotas, pros garotos terem tacado ovo na janela delas. Só que uma coisa interessante, é que ela pede pra mim mesmo, que foi o cara que tacou ovo na janela do dormitório feminino. Isso é muito engraçado, cara. Muito bom mesmo. Então, seguindo com os errands da Old Bullworth Vale, o primeiro errand que eu encontrei foi lá perto da hamburgueria, né, lá perto das lanchonetes. Lá eu encontrei um cara careca que me pediu pra fazer um serviço de entregador pra ele. O legal dessa missão é que você ganha um traje novo, né, ganha um traje de cabeça de batata. Então, basicamente, eu saí por aí de skate, de bicicleta, entregando pra adultos diferentes, né. Finalizando lá em cima, perto das casas, né, onde a gente caminha pra entregar jornal. E a gente ganha um dinheirinho até que bom pra fazer essas entregas, hein. Enquanto eu tava fazendo esses errands, acabou que iniciou aulas novas, aulas que eu ainda não tinha feito, por exemplo, a de oficina 2, que a gente ganha bicicleta, né, então não podia perder a chance. Depois surgiu a de fotografia também, já que a gente tem câmera. E eu fui fazendo todas as aulas que eu ainda não tinha feito, né, seguindo com as de geografia, as de matemática, só pra gente ganhar os mapinhas dos coletáveis, algumas roupas interessantes pra usar e etc. Depois, eu voltei com a minha caçada pelos errands espalhados por todo o jogo. Tô seguindo com o segundo errand de Old Bullworth Vale. Esse segundo eu encontrei perto do restaurante de frutos do mar. Basicamente, o Sr. Martin me pediu basicamente pra coletar caranguejos pro seu restaurante, né, pra ele poder fazer a comida dele. Olha só que interessante. Então, obviamente, eu como bom cidadão fui atrás. Então, pulei ali na praia e fui nadando atrás dos caranguejos. Coletei seis caranguejos pra ele e então eu recebi a recompensa. O próximo errand que eu encontrei foi lá perto da praia, lá nas margens da praia, né, próximo do mirante lá, que é protagonizado pela Karen. Ela me pediu basicamente pra recuperar um ursinho de pelúcia dela que foi roubado, né, por um dos valentões, por um dos bullies. Então, eu fui lá atrás dele, enchi ele de porrada e recuperei o ursinho pra ela. Bom, então, seguindo com mais um errandzinho protagonizado pelo Pedro, aquele carinha que me pediu pra enfiar três malucos dentro da lata de lixo. Eu encontrei ele lá naquela plataforma de madeira, né, aí ele me pediu pra explorar um navio pirata afundado. Então, eu fiz, né? Eu pulei na água e fui nadando até lá. Uma coisa que eu queria saber é como é que esse garoto sabe que esse navio existe. Será que ele nadou até lá, mano? Não sei. Só que eu provei pra ele que existe, sim. O penúltimo errand de Old Bullworth Vale não é bem um serviço, né, não é bem uma tarefa. Na verdade, é um desafio. Chega o Justin, que é um dos mauricinhos lá, ele me provoca, né, ele me disse assim que ele duvida que eu consiga bater o recorde de natação e eu não sou páreo pra ele. Então, pulei na água e fui até a doca do farol lá. Dei a volta nela e voltei batendo o recorde dele. E uma coisa interessante é que a recompensa não é dinheiro, é uma sunga. E finalizando os errands de Old Bullworth Vale, obviamente, que o protagonista é o Pedrinho, cara. O Pedro, então, depois da gente ter analisado, né, e visto que aquele naviozinho que ele falava realmente existe, ele pede pra gente ir além desse naufrágio, né, as ilhas perto lá, porque ele acredita que exista um tesouro por causa dos piratas. Então, né, pra aceitar, né, pra entrar na brincadeira, eu aceito. Pulei na água e fui até lá. Quando eu cheguei lá, olha só o que eu encontro. Um elástico. Realmente existia um tesouro, mas eu tenho certeza que não era o tesouro que ela esperava, né. Reta final agora, Bullworth Town, a cidade de Bullworth. A primeira, então, eu encontrei perto de um bequinho lá da delegacia, subi as escadas pra encontrar, então eu encontrei um cara chamado Otto. Basicamente, o que ele queria que eu fizesse pra fazer uma brincadeira com três adultos. Basicamente, acertando eles com balões de água. Então, ele ensina a gente a fazer balões de água, e a partir disso, eu taco em três adultos. Eu tive um pouquinho de dificuldade, mas depois que eu pensei um pouquinho que dá pra eu acertar os caras com a mira automática, ficou muito mais fácil. E a polícia vai vir atrás de ti, porque são adultos, não são crianças, então eles vão querer te pegar pra te prender, maluco. E um detalhe, a recompensa depois disso é que você também pode começar a fazer balões de água com qualquer torneira que você encontrar. Muito bom. O segundo round, então, da cidade de Bullworth, eu encontrei perto do posto de gasolina. Basicamente, um oficial, um policial, veio reclamar que ele não gosta do fato de dois Greasers estarem lá no telhado do posto de gasolina fumando cigarros. Então, basicamente, o que ele me pede é pra que eu faça a limpa enquanto ele toma o seu cafezinho. Beleza, como ele vai me dar alguma recompensa por isso, obviamente, eu faço. Eu subo lá, então, no telhado do posto de gasolina e arrebento esses dois Greasers. Esse próximo round de Bullworth, então, é interessante. Basicamente, ele é protagonizado por um mendigo que fica perto de uma farmácia, né? Me pedindo pra eu encontrar os remédios pra ele. E ele ainda ofereceu dinheiro, olha só. Então, obviamente, que eu saí, né? Eu até faria de graça pra ele. Saí correndo atrás das latas de lixo, chutando elas até encontrar o remédio pra ele. Eu encontrei, finalmente, e entreguei pra ele. Recebendo, assim, a nossa recompensinha do mendigo. Olha só que massa. Indo pro quarto round de Bullworth Town. Esse round eu encontrei ele perto lá da loja de bicicletas. Basicamente, um senhor veio falar pra mim que ele perdeu o seu cachorrinho e ele quer que eu encontre esse cachorro perdido. Então, eu aceitei essa tarefa, esse serviço, esse round, e fui atrás do cachorro. Eu acabei encontrando esse cachorro lá no estacionamento. Então, eu simplesmente chamei o cachorrinho e levei o doguinho até ele. Recebendo, assim, a minha recompensa. Quase finalizando, o penúltimo errand deste vídeo basicamente fica perto de um cinema lá, onde eu me encontro com uma senhora. Essa mulher, ela basicamente me pede pra encontrar o cachorro perdido dela também. Eu aceito o serviço e saio correndo atrás desse cachorro. Já esse cachorro, eu encontrei ele perto de um motel do lado de fora. Essa área, ela é um pouquinho perigosa, né? Se os bullies que aparecem na área prejudicarem o cão de alguma forma, essa missão vai falhar. Então, eu cheguei até o doguinho, falei com ele e ele me seguiu até a dona. E o último errand de Bullworth Town é protagonizado por Tobias, que é o dono da loja de bicicleta. Então, obviamente, que esse errand é encontrado aonde? Perto da loja de bicicletas. O que ele fala pra gente é que ele perdeu a bicicleta dele, né? Essa bicicleta foi roubada por um garoto e ele quer que eu recupere pra ele. Então, eu saio, eu roubo a bicicleta que tá na frente da loja dele pra ir atrás da bicicleta roubada. Eu acho, bato no cara, pego a bicicleta de volta e devolvo pro Tobias. Finalizando assim, então, os errands de Bullworth Town. Então, meu bom, esse foi todos os errands desse vídeo. Não esquece de se inscrever, hein?